O torcedor corintiano não está querendo saber muito de esporte não, e tem gente até brincando, fazendo meme com a carinha do Vitor Pereira, zoando aquela brincadeira sadia, que faz parte do esporte, né? Você não pode apelar, né, Celso Guilherme? Exatamente, qual que bate em Chico, bate em Francisco, né, Samuel Centra? 7h24, o Corinthians foi surpreendido ontem pelo Ituano nos seus domínios. Primeiro na falha do goleiro Castro, que numa mão de alface deixou com que a bola caísse dentro do seu próprio gol. E depois o Paulinho conseguiu fazer um gol de cabeça para empatar aí o jogo em favor do Corinthians, jogando nos seus domínios, né? Está aí o gol da equipe, e depois o Paulinho aí vai fazer o gol da equipe corintiana de cabeça. Mas o Corinthians desperdiçou no segundo tempo muitas boas chances de gol, e aí acabou saindo do estádio com um empate, 1x1. Nas penalidades, hum, meu amigo, os veteranos Wagner, Fábio Santos e Gil meteram cobranças imperdoáveis, meu amigo, que deram, portanto, a chance para o Ituano vencer o que ocorreu, vencendo a partida. Essa bola na trave aí do Iro Alberto poderia ter entrado, faltou um pouquinho de capricho ali. Enfim, a torcida do Corinthians, de certa forma, apoiou o time durante todo o momento, não houve aí uma certa cobrança, mesmo depois da derrota, né? Houve sim tristeza, lágrima, principalmente daqueles que são mais jovens, que querem ver o time campeão, mas parece que está tudo certo, mesmo com essa derrota, ao que tudo indica, o trabalho do Fernando Lázaro continua no clube, foi o que disse o presidente do Corinthians, o Diwilo Monteiro, hoje, e também a imprensa aposta ainda na continuação do trabalho feito pelo Fernando Lázaro. Mas o que ficou evidente é que o Corinthians precisa de jogadores, porque o Renato Augusto, não jogando, meu amigo, e ele sempre precisa ter folgas, porque está sempre se contundido, já está veterano demais, o Corinthians perde muita qualidade e aí sofre dentro de campo. Ou seja, o Corinthians não é um time competitivo para enfrentar os grandes. Sofreu com o Ituano, que não é tão grande assim, e se pegar times mais fortes, vai sofrer muito mais, né, Samuel? Pois é, já tem um atleta, né, que foi contratado, inclusive, do São Bernardo, né, que é o Christian. Isso, atacante. Que acompanhou o jogo, mas não pôde jogar, obviamente, mas deve ser aproveitado aí nas próximas competições pela equipe do Corinthians. Exatamente. Não, o Corinthians precisa de meio de campo, precisa ver as peças que tem, fazer elas se entrosarem, e aí exige muito tempo, né, porque você tem que entrosar dois times, um time quando você joga com os veteranos, Paulinho, Renato Augusto, e outro time quando você joga sem eles. Ou seja, leva-se tempo para isso. E no caso de não tê-los, as peças que precisam estar no time para jogar, pelo jeito, o Corinthians ainda não as tem. Vai ter que ir ao mercado e contratar. Bom, vai ter uma pausa agora para o Corinthians, como foi eliminado, até chegar ao Campeonato Brasileiro e a Libertadores, dá para o time treinar e dá para o time contratar. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho de diretoria, presidência e também a comissão técnica com o comando do Fernando Lázaro para as próximas posições do Corinthians em relação a esses novos campeonatos. E tem a Copa do Brasil também chegando aí, logo, logo o Corinthians estreia. Ou seja, tem que se reforçar porque senão não vai dar conta não, viu, Samuel? Pois é, vamos dar folga então com o Corinthians. Vamos seguir aqui.